Eu vou mostrar pra vocês, o pessoal diz, rapaz, Emanuel, você nunca vai chegar nem perto do Gauss. Eu vou dizer pra vocês, vocês estão enganados, eu vou chegar muito perto do Gauss. Aqui é o Emanuel, muito perto do Gauss. O mais perto que uma pessoa pode chegar hoje em dia. Eu estou a seis palmos do Gauss. Emanuel está a seis palmos do Gauss. O Gauss, pra quem estiver interessado nessa particular turismo um pouco meio bizarro, né? Se alguém for visitar Gottinger, você pode visitar o túmulo do Gauss. Ele está enterrado no cemitério municipal de Gottinger. Aqui, Karl Friedrich Gauss. Geburtstag, abril 1777, morte 1855. A Alemanha é um país muito bacana. Eu gosto muito. Tive lá algumas...